Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Jurassic World. Galera, hoje nós vamos mostrar mais um veículo para vocês. O veículo que a gente mostrou no último vídeo foi aquele ali, né? Que é a viatura do Jurassic Park conversível. Então, se você perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui tem o link da playlist da série. É só você ir lá e conferir todos os vídeos, seus creusos. Bom galera, o veículo que a gente vai mostrar hoje é a viatura do Jurassic Park também, mas é jaula de proteção, né? Tem esse diferencial entre o que a gente viu no último vídeo e esse que a gente vai ver nesse vídeo. Então, vamos lá aqui. Eu já estava comprado essa, né? Eu já tenho comprado. E o diferencial dela é que ela tem esses canos, essa proteção atrás, né? O único diferencial dela é essa parte de trás. Como eu já expliquei no último vídeo, essas viaturas, esses veículos, né? Elas servem mais só para você se locomover mesmo dentro do parque, né? Não tem especificações, assim, coisas... Até agora, a única que eu vi com algum diferencial no uso dela foi... Foi a empilhadeira, né? Assim, a única que eu vi, assim, que tem algo que você faz de diferente. Que a empilhadeira você consegue levantar a parte frontal dela. Foi o único diferencial mesmo que eu vi. O resto, tudo a mesma coisa. Mas, bom, galera. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito. Se não é inscrito no canal ainda, sinta-se à vontade para se inscrever. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Porque você ajuda demais o canal, galera. Liga o canal para um amigo de vocês, que vocês ajudam mais ainda. Beleza de creus e seus creusos. Então, nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu! E... Fui!